Esse sou eu me preparando para jogar futebol, olha só esse aquecimento de classe, hum, essa jogada de perna, aqui eu já errei o primeiro gol, mas eu pedi a bola de novo, jogaram pra mim, errei de novo, ah, mas errei também, aqui eu tentei por cobertura, errei, joguei o lateral aqui esperando de volta, mas ninguém tocava pra mim, joguei de novo, agora vai tocar pra mim, que eu tô sozinho, tô sozinho, tô sozinho, é só tocar pra mim, ninguém toca, aí fui pro meio, falei, aqui eles vão tocar pra mim, aqui não é possível, falei, deixa comigo, aqui, levantei o braço agora aqui, ó, me manda pra mim, não tocaram de novo, e aqui, ó, esse toque pra ninguém, tu viu, aí tô aqui no meio, esperando, esperando, nem os adversários se preocupam comigo, ó, sozinho, sem oferecer risco a ninguém, fui pra zaga, falei, agora aqui eu arrebento, aqui é a minha posição mesmo, ó, quase o gol do adversário, nossa, por pouco, fiquei na zaga, ó, essa tirada de bola, furei, tá certo, mas também não foi gol, aí me botaram pro goleiro, né, aí fiquei aqui no gol, e ó o resultado aí, ó, arranquei o tampão do dedo, jogando de chuteira, arranquei o tampão do dedo, eu sou jogador fenomenal. Preparando aqui, pra dar aula, show! Aqui, ó, essa eu não fiz muito gol, não, porque eu não sou canhoto, mas, né, também não, porque eu sou ruim. Ó, o segredo tá aqui, ó, tem que deixar o pé respirar, o pé não respirar, não faz gol, o que tá o segredo? Depois que eu viro esse boné pra trás aqui, ó, aí é só desgraça. Au, no, não, não. Aqui ó, começando o futebol na praia, eu, o goleiro Cássio, tá ali o Marcelinho Carioca, o capigol aqui, parece, não parece? Parece. Um pouquinho mais curto. E aqui é o técnico. É o vandeleiro sem pulso. É, é o vandeleiro sem pulso. Ó, presta atenção, o seu nada ruim. É, é o vandeleiro sem pulso. Vem, parei de olhar pra bola aí, cara. Como seus amigos jogam muito bom. Segura! Já vem colocado. Ah, não vou poder ver o que foi reparado, não vou poder colocar. Vou maçando o carinho, meu amor. Ah, não vou poder ver o que foi reparado. Ó, não vou poder ver o que foi reparado. Vem, eu vou poder ver o que foi reparado. Vem, eu vou poder ver o que foi reparado. Já gostaria só eu e o Marcelinho Carioca, o que foi reparado. Ó, tudo bem, é o que foi reparado. Vem, eu vou poder ver o que foi reparado. Já gostaria só eu e o Marcelinho Carioca. Eu acho que eu tive um cara É isso que eu estou fazendo Ui, eu estou fazendo Ui, eu estou fazendo Eu estou fazendo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho